Tropofonia, 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 tropofon marca a história da cidade de Belo Horizonte e que, de certa forma, nesse momento de rememoração, a gente está começando a fazer uma série de conexões daquele tempo com o tempo atual, daqueles artistas com a arte atual e de como aquilo que Frederico Moraes chamou de arte de guerrilha se torna uma arte de guerrilha digital. Boa tarde, Julia de Nápoles. Bom dia, Jorge Helt. Bom dia, tudo bem? Vamos aí. Estamos aqui falando bom dia, boa tarde, boa noite, porque estamos fora do tempo e do espaço. Na verdade, Tropafonia é uma cápsula que se pretende atemporal. Totalmente deslocados no universo. Mas o programa vai ao ar à noite. A melhor coisa que tem. Que alegria, essa é a voz de Jorge Helt. Primeiramente, quero agradecer a presença, dizer que é uma honra para nós, uma alegria imensa poder fazer essa entrevista, poder ter esse contato e poder ter essa oportunidade de ouvir os testemunhos daquele momento ali, o do corpo à terra. Começando, então, Jorge, com essa pergunta básica. Qual a impressão mais, vamos dizer assim, viva que você tem na sua memória daquele momento? Como que, de certa forma, a sua memória te passa essa impressão? Bom, vamos lá. Foi um momento bastante histórico nas artes plásticas, não só de Minas Gerais, mas como também do Brasil. foi uma situação muito hilária, digamos assim, porque cederam para a gente o espaço do Palácio das Artes, que era a grande galeria, que era para fazer uma exposição de inauguração do Palácio das Artes, com todos os grandes ilustres da ditadura, e ofereceram o parque municipal para a gente poder fazer intervenções que fossem necessárias lá dentro do parque. E a gente ficou três dias passeando pelo parque, rodando por ali, e fazendo situações, fazendo coisas que davam na cabeça da gente. A gente estava muito livre dentro do parque para poder realizar o que a gente tivesse a fim de fazer. Entendendo. O que eu vou destacar desse período são duas situações bem interessantes. Uma delas foi a do bárrio, que eu acho que foi a mais fantástica que aconteceu lá dentro do parque municipal. O que o bárrio faz? O bárrio faz umas amarradas com osso de boi e pano. E aquilo, eu tenho a impressão que foi pela noite, foi de madrugada, que o parque, nessa época, não era cercado. E passava o rio, o córrego do Leitão passava dentro do parque. E o que o bárrio fez? Porque eles estão chamando de trouxa. Na realidade, a gente não chama de trouxa, a gente chama de... Presunto. Presunto. Ótimo, Dilma, que eu tinha falado com você. Então, assim, faziam-se os presuntos. Na época, o que a ditadura fazia era mais ou menos isso. Matavam a figura, embrulhavam ela toda e jogavam num canto aí como um presunto. Eles mesmos chamavam aquilo de presunto. E o bárrio fez esses presuntos e jogou isso lá dentro do rio. Foi uma loucura que vocês não podem imaginar. Baixou polícia, baixou corpo de bombeiro. Aquilo encheu de gente. E a polícia foi para lá, desengrulhou tudo para ver o que era, de que se tratava. E eu sei que, como isso estava mais ou menos já no final do processo, do corpo à terra, o bárrio teve que cascar fora daqui do Belo Horizonte. Pegou primeiro o ônibus, foi embora para o Rio de Janeiro. Queria ser preso aqui, com certeza. E isso ficou na memória. Quer dizer, foi uma situação que aquilo ali representava tudo que podia ser em cima da ditadura. O próprio presunto, das mortes todas que tinham. O fato de a gente estar encontrando aquilo pela rua, que era um fato que a gente tinha aqui presente, aqui em Belo Horizonte principalmente. E isso aí foi o grande evento, o grande acontecimento que teve nesse projeto do corpo à terra. Foi essa a proposta dele. E o que eu acho que resultou desse processo todo, do corpo à terra, foi o quê? A partir dali foi um marco, um divisor de águas dentro das artes plásticas. Por quê? O que mais interessava para a gente não era a obra em si, aquela coisa de pegar a obra e pendurar na parede. Era o momento que estava acontecendo. E aquilo era registrado porque a obra se deteriorava, ela se acabava ou ela era destruída no mesmo momento. Enfim, era por aí. Junto com isso, teve outro grande momento também, que foi das galinhas do... Cíldo Meirelles. Do Cíldo Meirelles, que foi uma situação também muito incrível. Aquilo ali representava tudo também. Era um totem com as galinhas amarradas, representava uma oferenda, a gente pode dizer aquilo como oferenda feita aos deuses, representava as pessoas que sofreram com as próprias galinhas, representava toda uma situação dentro da própria parte de Hitler, daquela loucura toda lá na Alemanha. Enfim, tiveram isso tudo. E quando ele põe fogo nas galinhas, foi uma coisa absurda para a população inteira, que ele fez aquilo à noite. Nesse dia, eu não estava lá, eu só voltei no dia seguinte, que estava o totem queimado, que era uma situação que você ficava sem saber o que dizer a respeito daquilo. Pelo menos, na hora que eu vi aquilo ali, você via a imagem do Tiradentes, a cabeça do Tiradentes pendurada na Praça Tiradentes. Você via aquilo tudo, a memória toda acontecia quando você se deparava com aquele totem que ficou lá. Um negócio incrível também. E tiveram outras situações. Eu saí recolhendo alguma coisa na parte de ecologia dentro do parque, tirando os lixos, tirando tudo isso que estava dentro do parque. Achei até um texto do Marçampai, que é muito interessante. Depois eu mando para vocês aí. Ótimo. Teve a lotos plantando milho no parque. Sim. Acabou que não nasceu nenhum. Porque o milho lá não estava na época de plantar o milho. Mas a ideia era interessantíssima daquilo ali. Teve o Dilton Araújo. O Dilton saiu com o espelho. Ele via as imagens através do espelho. Depois ele pintou esse espelho de preto e botou lá dentro do salão. Lá dentro da galeria do Palácio das Artes. E ninguém estava entendendo nada do que acontecia. Ele falou que aquele ali já tinha visto o que ele tinha que ver. Não precisava de ver mais nada. Era um negócio assim. Então a gente fazia esse tipo de jogo, esse tipo de situação. E a gente só documentava. Foi a partir daí que a fotografia entrou muito no campo das artes plásticas. Porque era tudo feito através da própria documentação. Muito bom. Você é Jorge Heltz, essa é a Júlia de Napoli. Eu sou o Sesco Napoli. E estamos aqui no Tropofonia. Tropofonia é um programa aqui da Rádio FMG Educativa. 104,5, a Estação do Conhecimento. Esse programa é de origem. Ele tem uma dimensão latino-americana. Ele começou na Argentina, na cidade de Rosário. Temos um Polo Tropofonia lá. Também em La Paloma, no Uruguai. Também em Cochabamba, na Bolívia. E aqui em Belo Horizonte, no Brasil. Nessa terra Brasilis. Esse é o Polo Tropofonia de Belo Horizonte. Que vai ao ar aqui pela rádio da nossa universidade, o FMG. Como é que é a sua história acadêmica? Você tem uma relação com a academia de formação, né? Como que é essa sua relação? Você acha que ela é conflituosa ou ela é harmoniosa? Não, foi muito harmoniosa. Eu entrei para Guignar. Para estudar na escola Guignar. E fiz o curso de Belas Artes, na Guignar. Formei. Passei a professor. Eu tive uma carreira muito interessante dentro da própria Guignar. Eu passei a professor. De professor, eu passei a diretor. De diretor, eu cheguei a presidente da fundação. Um negócio muito engraçado aí. É. E aí, quando eu cheguei a presidente da fundação, que acabou o meu mandato, que eu voltei a Guignar, entrou para a UENG, e eu passei a ser professor, passei a ser o primeiro diretor da UENG, de diretor de unidade, e aí eu vi que a minha missão dentro da Guignar tinha terminado. E chega, fechou o ciclo. Eu acho que eu tive uma trajetória dentro da própria Guignar, uma trajetória muito interessante. Agora, o que eu tenho a relatar muito aqui é da própria UFMG, que foi uma das coisas mais fantásticas que a UFMG fez no Brasil, que foi o Festival de Inverno. Sim. Eu li sobre sua aproximação com Álvaro Apocalipse. Isso. Começou com Álvaro, Álvaro Berenice Menegale. Sim. O Álvaro era da área de artes práticas, Berenice Menegale, e o Fábio Nascimento Moura, que eram as figuras que criaram o próprio Festival de Inverno. E foi um dos grandes acontecimentos que teve no Brasil e, vamos dizer assim, no mundo. Ouro Preto passou a ter gente do mundo inteiro durante um mês. Você ia para o Ouro Preto dia 1º de julho e saía de Ouro Preto dia 31. Você ficava o mês inteiro em Ouro Preto, dormindo nos alojamentos, comendo o que podia comer e vivendo de arte 24 horas por dia. Foi uma das coisas mais geniais que a UFMG pôde fazer, para mim, pelo menos, foi uma das grandes coisas que ela pôde fazer para mim. Isso aí eu devo, sabe, uma boa parte da minha parte artística e tudo, se deve a essa coisa do Festival de Inverno. É, Ouro Preto é uma cidade maravilhosa. Muito bom. E recebeu também o festival, de braços abertos e tudo. fora, aí foi na época da ditadura, você chegava, tinha o caburão do Dóps na Praça Tiradentes. Você já entrava, já dava de cara com aquele caburão do Dóps, os homens todos na rua, passeando, você estava num boteco lá tomando cerveja e tudo, daqui a pouco chegava um com um cachorro, parava na porta, olhava para o dono, batia no braço, como quem diz assim, na hora de fechar. Nossa! Era, mas a gente estava pouco somando para aquilo ali. Sim. Porque eu acho assim, existia uma coisa em Ouro Preto, que era a liberdade, que foi uma coisa que a cidade conquistou. Foi uma das poucas cidades do Brasil que conquistou essa palavra liberdade. Foi o Ouro Preto. É verdade. E até hoje, acho que ainda é um pouco disso. Desde a Inconfidência. Muito bom, George Helt. E você falando de Argentina, dos amigos portenos, eu acabei vendo uma situação aqui que aconteceu comigo, que eu acho até interessante isso também. Na época da ditadura, veio uma figura para cá, para o Brasil, chamado Damitrione. Não sei se você chegou a ouvir falar dessa figura. Não. Não? Pois é, ele foi uma figura irreconhecível aqui dentro. Ele veio dos Estados Unidos para cá para ensinar métodos de português no Brasil na época do Brasil. Nossa! Não! Que isso! É, bonitura é isso. Como ele era uma figura muito instruída, ele enfanhou no meio das artes daquilo que estava aqui em Belo Horizonte. Ele veio para cá. E ficou aqui em Belo Horizonte, se enfanhou no meio das artes, se enfanhou junto com a gente. Sabe? Teve aquela coisa toda do Damitrione por aqui. E o que acontece? Damitrione desaparece. E eu estava em Buenos Aires, em La Plata, e estava passando um filme do Costa Gravas que era Estado de Cícero. E esse filme narra a história do Damitrione no Uruguai. Quando ele saiu daqui do Brasil, ele foi para o Uruguai e foi o assassinato dele lá no Uruguai. E eu assisti a esse filme lá, sendo que na época a Argentina ainda não estava sob o domínio de militância. era um país completamente livre. E o filme estava passando lá. E teve uma cena que marcou para mim, incrivelmente, que teve uma cena de tortura. O cara fala, um narrador, é que ele foi passado em Belo Horizonte e tinha os militares na frente, na frente tinha um homem ou uma mulher luz e eles faziam choque-terapia na parte genital, na gengiva, no seio da mulher, ensinando os pontos de tortura que tinham que ser feitos para fazer as pessoas confessarem. E aí, nesse meio tempo, a câmera desfoca o primeiro plano e no fundo aparece a bandeira do Brasil. Sim. Eu tive um troço dentro do cinema que eu estava vendo os olhos assistindo aquilo. saí de lá passado. E quando o filme passou aqui em Belo Horizonte, foi tudo cortado. Ah, foi censurado. É, esse filme passou aqui uma coxa de retalho. Não tem nada disso nele aqui. Eu, aliás, comprei na Argentina agora um CD com o filme. Olha. Foi interessante as pessoas verem isso. E aí, vamos só para o final da história. Não sei se eu estou alongando demais. Fica à vontade. dessa história. O que que aconteceu? Um vereador daqui de Belo Horizonte, não sei quem, resolve dar o nome da rua Dami Trione a um lugar daqui de Belo Horizonte. Nossa, gente. E o nome fizeram a placa, botaram a placa lá, a rua Dami, chamava Rua Dami Trione. E ficou essa rua. E, junto com isso, veio a Dona Helena Greco. Sim. uma grande defensora dos direitos humanos. Defensora dos direitos humanos. O que que ela faz? Ela solicita a troca da rua Dami Trione para a rua José Carlos Mata Machado. José Carlos Mata Machado foi um defensor dos direitos humanos de tudo isso e ele foi morto nas dependências do Boy Cod de São Paulo. Entendeu? na época da ditadura. Tanto que quando o corpo dos direitos veio pra cá, ele veio num caixão lacrado, não se podia abrir, tinha polícia em volta do caixão dele e ninguém pôde ver o corpo dele. Tava um lacrado com uma chapa de ferro em cima do caixão. Quer dizer, ninguém sabe o que que tava ali no dele. Era isso. que podia ter tijolo ali dentro pra ver sabe o que que ia. Enterrou-se como sendo José Carlos e a família resolveu depois não fazer as filmação nenhuma. Bom, e aí a Helena Gareco pede a troca dessa vida. E o que que eu fiz? Eu resolvi fazer um audiovisual em cima dessa troca de placa. E fui lá, ainda tava a placa da minha piano na rua e aí eu cheguei na rua, comecei a andar, veio a música do Chico do Arquigente Humilde. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo meu peito se apertar. Sim. E eu montei esse audiovisual. E até hoje, quando passa esse audiovisual, me dá um nó na garganta. Um desejo de eu viver sem me notar igual a como quando eu passo no subúrbio. aqui, quer dizer, foi a discussão do monumento à pintura, só que lá virou também um ponto da ditadura, que era o ponto de triagem. Como era um lugar completamente negro, lembra o parque? Era um ponto que eles levavam as pessoas pra lá. Se não fazia nada, eles davam o couro, botavam fora. Se tivesse alguma coisa, levavam o pudesse. E aí demoliram esse monumento, não só a cultura, mas o monumento que direto para a ditadura. Então, são essas situações que a gente viveu nessa época e ainda bem que a gente pôde registrar tudo isso. Aí o outro é um áudio sobre um deputado estadual, que foi a única coisa que a gente pôde votar foram os deputados. Era vereador, os deputados também. A única coisa que a ditadura permitia votar. Teve um deputado aqui, o João Pinto Ribeiro, e ele fez um cartaz dele colorido. Não podia fazer cartaz colorido, o cartaz era feito em campo, só com o nome, o número e o partido. Sim. Aí nada. E ele ousou fazer um cartaz colorido. E a população inteira foi em cima, quer dizer, o cartaz dele virou uma obra de arte. Sim. Que é um trabalho que eu faço muito hoje, de estar utilizando o que a população trabalha em cima daquilo dali. E a população começou a rabiscar, mas não tem que entender. Eu montei um áudio com essas intervenções urbanas que foram feitas em cima da imagem dele, no cartaz da rua dele. que ficou um áudio bem divertido também, bem interessante. Ai, me manda isso, Geord. Eu tenho o meu lado muito de humor nas coisas. Sim. Pode ser uma tragédia, mas eu tento encaminhar para dar um certo humor. Menos esse do Dona Ecrione, esse aí não tem humor nenhum. É. Ao menos hoje, o elevado Castelo Branco se chama elevado Dona Helena Greco. Dona Helena Greco. Exatamente. Esse é George Helt, essa é Julia de Nápoles, esse é o Tropofonia. Tropofonia. Sunshine Show. Tá entendendo? Tropofonia, 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 Volta na Rádio Trafimidia Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento Tropofonia, hoje com George Helt, artista visual que colaborou com esse, que é o mote dessa série de programas Tropofonia do Corpo à Terra. George, uma pergunta sobre a palavra vanguarda. Na época, na década de 70, esse termo ainda frequentava ali não só a academia como também as ações artísticas. A gente sabe que essa, vamos dizer, esse caminho que a arte ocidental, a arte mundial, entre aspas, trilhou, é um caminho que desemboca no conceitualismo. A partir das vanguardas, a arte conceitual se torna uma regra. Mas a gente sabe também que essa narrativa hegemônica dessa história da arte que se pretende universal, ela é euro-estadunidense. A gente, aqui embaixo, estava e está numa localização geográfica diferente, de certa forma, essa narrativa se impõe para nós, mas, ao mesmo tempo, a gente tem sempre uma peculiaridade, porque, no momento em que se discutia formalismo no contexto de Estados Unidos e de Europa, aquele tipo de formalismo tautológico, onde a questão é muito artística, a gente, aqui, no contexto de ditadura, a questão formal, ela não se restringia apenas à forma, mas o elemento político se torna inevitável e essa ideia de arte se aproximar da vida, ela acaba se tendo um gesto político muito grande. Pensando nessa disposição geográfica que a gente está e pensando também ali no modo como a palavra vanguarda é utilizada pelo próprio Frederico Moraes, ele chamou de semana de vanguarda brasileira naquele momento, o que você pensa dessa palavra? Ela incomodava vocês na época ou ela era uma coisa que vocês se sentiam ali vanguardistas? Vocês tinham essa coisa de a gente tem que fazer uma arte que vai dar conta dessa narrativa hegemônica ou a gente também se pensa diferente? Como que se dava essa relação na época com o termo vanguarda? O que eu penso é o seguinte, a vanguarda ela entrou dentro dos ismos, né? Entendeu? Sabe? Dos ismos todos, impressionismo, não sei o que, então entrou dentro disso tudo, entrou o vanguardismo, vamos colocar assim, que foi o momento que eu acho que é essa história que a gente que eu estava falando, que houve esse rompimento com a arte tradicional, aquela coisa dos salões que premiava, primeiro prêmio de pintura, primeiro prêmio de não sei o que, primeiro prêmio de escultura, sabe, você tinha aquela coisa toda, né, das premiações e tal, e acabou que foi terminando isso, os salões não suportaram mais fazer esse tipo de coisa. Ainda existiam, né, trabalhos que foram enviados e tal, com pintura, escultura e tudo, mas ele tomou uma outra conotação. Então, eram pinturas que você fazia, você levava para o salão e que ela não tinha uma função, às vezes, como pintura. Tem um rapaz do norte do Brasil, Paulo Bruschi, não sei se você ouviu falar dele. Conheço, adoro Paulo Bruschi. Pois é, Paulo Bruschi foi meu colega, foi meu amigo. Que ótimo! O Paulo Bruschi manda para um salão um quadro a óleo. Sim. O que era o quadro a óleo? Era uma montura, um quadro cheio de lata de óleo que durava. Então, era o quadro a óleo dele. Sabe? O Bruschi era uma figura muito irreverente. Sim. Eu não sei se ainda está ainda. É que ele já está ficando velho, está enxeretando. E ele é ativo no Facebook e adora as postagens dele. Já está com 80 e tantos. Não vamos muito por aí, não, que eu estou quase chegando. Então, quer dizer, o Paulo sempre foi uma figura muito irreverente. E a gente também estava nessa coisa toda, dessa irreverência. Qualquer coisa que você estava fazendo ali, você transformava aquilo em uma obra de arte. Você não estava muito preocupado com o que você estava fazendo e aquilo de se preservar aquela obra. É que eu até hoje não acredito nisso. Eu não gosto de quadro pendurado na parede. Eu tenho aqui aquilo que eu curti, que eu ganhei. Então, vou pendurar na parede, entre aspas, me desculpem falar desse jeito, como decoração. Sim. Mas eu fazer obra para venda de coisa, não, isso aí não me agrada fazer isso. E a gente tinha isso tudo. Como, por exemplo, o negócio do bairro, não menosprezando, o bairro fez presuntos de plástico, de PVC. Sim, está entendendo. Que tem hoje na casa de um colecionador aqui, tem lá pendurado na parede, um presunto de PVC. Eu fiquei olhando para aquilo e eu falei, se ele tivesse trago para cá um presunto mesmo, seco, como um amônia, uma coisa assim, seria fantástico. E um presunto de PVC, pelo amor de Deus, não. Só que o cara deve ter encheu tanto o saco do bairro, que ele fala, toma, tá aí, leva, cobrou uma barba de grana dele, com certeza. É. É desse jeito, George Helt, Julia de Návola, esse é o Tropofonia. Então, nesse segundo bloco, nesse segundo bloco, a gente tem um segundo quadro, que é o Iluminações. Sei, tem aquela do Gil, que me vem na cabeça agora aqui. Legal. Eu lembro, a gente sentava aqui. Lindo, a feição do Gil. No Woman, No Cry. Isso aí, isso aí é, o Woman, No Cry. Isso aí é muito da minha época. Sim. Sabe, essa música foi uma música muito da minha época. Vamos ouvir. A gente vivia muito, sabe, curtindo esse tipo de situação. Vamos ouvir Gilberto Gil no Woman, No Cry. No Mano, Tem que eu me lembro A gente sentava ali Na grama do aterro Sobre o sol Observando os pobres Disfarçados Andando ao redor Amigos presos Amigos subindo a ser Pra nunca mais Tais recordações Retratos do mal em si Melhor é deixar a paz Não, não chore mais Não, não chore mais Não, não chore mais Não, não chore mais Vem que eu me lembro Da gente sentava aqui Na grama do aterro Sobre o céu Observando estrela Junto a fogueirinha de papel Quentar o frio Requentar o pão E comer com você Os pés De manhã Pisar o chão Eu sei A barra de viver Mas se Deus quiser Tudo, 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 tudo Vai na fé Tudo, tudo, tudo Vai na fé Tudo, 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 tudo Vai na fé Tudo, tudo, tudo vai bater Tudo, tudo, tudo vai bater Não, não chore mais Menina, não chore assim Não, não chore mais Não, não chore mais Não, não chore mais Não, não chore mais Do corpo à terra Deixa eu te contar tudo, Jorge Heldt Tudo começou quando eu, no meu doutorado Eu faço doutorado na Belas Artes Sou orientado pela professora Yassiara E eu estou estudando arte contemporânea A ideia de pensar a nossa cidade De pensar o contexto em que a gente está inserido aqui Em Belo Horizonte Nos aproximou muito dos artistas que atuaram por aqui E a ideia de nos aprofundarmos ali Nesses momentos mais emblemáticos Da história da arte de Belo Horizonte E do Brasil como um todo Acabou nos levando a essa Também referência histórica Porque ano passado foram 50 anos Do corpo à terra Redondinho E a gente está conseguindo Esse ano fazer Esse festival em homenagem Aos 50 anos do corpo à terra Com um ano de atraso E a pandemia atrasou tudo De qualquer jeito E a gente está fazendo um festival de performance Selecionamos 12 vídeo performances Do Brasil inteiro Que dialogam com as obras do corpo à terra Então a gente fez os artistas Do Brasil inteiro pesquisarem Esses nomes pesquisarem Essas obras Compreenderem Essa verve Que tem a ver com O que Federico Moral chamou de arte De guerrilha O modo como a Maristela Tristão Agiu também Para que artistas Belo Horizonte Estivessem presentes E construindo essa Que foi uma constelação artística Que de fato De certa forma Representou Esse que é O modo Vamos dizer assim Contemporâneo De se fazer arte Você falou muito Dessa liberdade Que vocês tinham E que A gente De certa forma Verifica hoje Também Nessas videoartes Então do dia 8 Ao dia 12 De abril A gente vai ter Mesas de debate Vamos ter Celso Favaretto Vamos ter A Maria Angélica Melende A Pitty Vamos ter Rita Lages Raquel Cecília de Oliveira Uma série de Guilherme Bueno Uma série de pesquisadores Falando sobre O do corpo à terra Eu A própria PSR E também Vamos ter Os artistas Selecionados Essa nova geração Falando dos seus trabalhos E da relação Que eles têm Com essas obras Que são As obras emblemáticas Dessa semana De arte De vanguarda Da década de 70 A pergunta Que a gente vai fazer Agora É uma pergunta Sobre Contemporaneidade Como que você Assiste Esse momento Nas artes visuais No Brasil A gente tem Essa mega Pluralidade Essa mega Diversificação Como Arthur Danto dizia De um fim Da história Da arte Porque fica impossível Fazer aquela História da arte Formal Pensando Os estilos Que se sobrepõem Naquela construção Histórica Que a gente Está acostumado E a gente Chega hoje Nessa explosão De pluralidade E De aproximação Da arte Com a vida E de certa forma A arte ganha Outros contornos E outras formas De ser exercida Mesmo E como que George Held Percebe esse movimento Como que você Se coloca Isso te incomoda Isso te deixa Confortável Como que é A sua relação Com o contemporâneo Eu De uma certa forma Eu me afastei Um pouco Eu hoje Tenho uma instituição Que trabalha Com Qualificação Profissional Para baixa renda Sim Então eu trabalho Quer dizer A minha proposta De trabalho Hoje é essa Poder passar Alguma coisa Para o pessoal De baixa renda Que é o meu Acho que a gente Tem que fazer A cabeça desse tipo De população Que está hoje A margem São marginais Na história Então a gente Tem que trabalhar Com eles Em relação A própria estrutura Da arte Hoje Acho que ela mudou Muito Sim Eu não sei Na época da Guignar Quando inaugurou A escola Guignar Lá em cima Nas Mangabeiras E acho que Inaugurou Eu estava lá Juntos Estava arrancando pano Junto com Quem que era Gente Não vou lembrar O nome do governador Na época Era o que bebia Muito Nilton Cardoso Não Nilton começou Bem antes Eu acho que tem Certas coisas Todo mundo Mete o Paulo Nilton Não sou simpático Tudo bem Mas quem começou A construir a Guignar Foi o Nilton Cardoso Foi ele Ele deixou o dinheiro Deixou tudo Hélio Garcia Hélio Garcia Entrou Recolheu o dinheiro Todo Mas terminou A Guignar No final do ano Sim Não mudou A escola Guignar E eu Enquanto Presidente da Guignar E tudo Eu tinha uma outra visão Para Guignar A partir daquela época Acho que a Guignar Ela teria que ter Uma visão mais de futuro Do que estaria acontecendo Com a arte Para frente Isso ok Em 1996 95 E eu via A arte Com a visão mais de futuro Você teria a arte lá Que seria uma coisa Mais visual Você teria mais A coisa de imagens Para trabalhar Estou dizendo Que seria contra A história do lápis duro Do Guignar Não é nada disso não Sim Mas se o Guignar Tivesse hoje aqui Ele não estaria fazendo isso Sim Você não precisaria mais De estar com aquela coisa De lápis duro Para desenhar A realidade Sabe Eu acho que hoje Eu vejo muito isso Quer dizer A pessoa tem que se expressar Naquilo que ela vê Se ela vê daquela forma Que está ali Está ótimo Você não tinha que fazer Uma cópia real Do que você estava vendo Que era o que a gente Tinha que fazer Quando você tinha que fazer Desenho de objeto Desenho de paisagem Para escrever Uma máquina fotográfica Eu clico Aqui pronto Eu trabalho E o que eu vejo Muito hoje Principalmente Que é um contato maior Que eu tenho Em relação A própria escola Guignar Que mudou muito Eu acho que a Guignar Retrocedeu bastante Em termos de arte Sabe Ela não Tô cuspindo No prato que eu comi Ela não Ela não Ela não avançou No futuro Sabe Ela paralisou ali Naquela coisa Do Guignar Em 1945 Sabe Ficou ali Estabilizada E não deu Nenhum salto Para frente E hoje A Guignar É uma escola Completamente teórica É Você tem teoria Para tudo Quanto é lado Lá dentro E o próprio processo Mesmo O ato de Criar Estou dizendo Que você tem Que está desenhando Mas o ato De criar Mesmo Virou Um texto Sim Isso aí Que eu acho Que perdeu-se Muito Sabe Então quer dizer Você tem que fazer Uma defesa De tese Primeiro Para depois Você mostrar A sua obra É É complicado Isso Você poder entender Né Em vez de você Fazer a obra Para depois Você fazer A defesa De tese Dela Tudo bem Não Você faz Primeiro Depois E depois Se apresentar A outra Isso Para mim Já não Está dentro Do espírito De As artes Plásticas Entendeu que eu já vou até antecipá-la eu ia te perguntar se você acha que é possível que exista uma arte contemporânea que não seja conceitual, porque de certa forma há essa ideia de que para ser arte hoje tem que ter conceito e isso também a gente sabe que isso é fruto de um processo que vem da própria forma como a história da arte se impôs para nós, mas ao mesmo tempo isso também hierarquiza arte, artefato e artesanato, como se o artesanato do Vale de Equitinhonha fosse menos arte porque ele está numa categoria inferior por ser uma coisa popular e não dialoga com esse mundo erudito que implica no conceito, que implica nessa relação com a história da arte mundial e no fim das contas fica essa coisa, para ser contemporâneo tem que ser conceitual como que você vê isso, Jorge? Entendeu? Eu não sei, quando a gente estava mexendo quando surgiu, digamos a arte conceitual junto com a época nossa e apareceu as primeiras coisas da arte conceitual que a gente estava fazendo aqui quer dizer, você fazia uma situação ela não tinha um conceito ela era o conceito o próprio trabalho era o conceito eu tinha que falar sobre o conceito e hoje o que eu vejo muito na Guinhar é só conceito e texto eu fiquei vendo por exemplo, tem um filho do meu sócio que é, entre aspas, meu neto ele foi estudar na Guinhar estudou lá e era só conceito ele pensava assim eu não vim aqui para ficar escrevendo as coisas tanto que ele saiu de lá foi para estar na escola de design agora que para ele é mais interessante do que não estou dizendo que desmerece uma coisa da outra a design está dentro de um caminho dela do design que hoje está bombando a escola mas o design em si está bombando e a Guinhar parou no tempo precisava de dar uma sacudida lá sabe dar uma chacoalhada para ver o que pode sair daquilo ali não é o fato de você chegar pegar um lápis e ficar desenhando uma garrafa de cerveja que a gente tinha que fazer isso e um lado tem que ser exatamente igual ao do outro eu desenhei tanto essa garrafa que um dia eu quebrei eu não aguentei eu estava dentro da sala de aula na hora que na época era um freio um freio Davi na hora que ele botou a garrafa eu esbarrei e quebrei a garrafa ele foi lá dentro pegou outra e colocou tinha muito casco lá eu não aguentava mais aquilo e você tinha que desenhar a garrafa um lado do algo ao outro você não podia fazer nada daquilo você tinha que fazer o volume a sombra o seu pelo o seu pelo então eu ficava olhando aquilo e aí eu olhava para o desenho do Guignard e falava mas e aqui não é bem assim é né e eu tenho que fazer isso aqui sabe a coisa era diferente né e a Guignard teve os seus grandes mestres lá dentro eu graças a Deus pude estar junto com eles Marília Andrés Iara do Pinambá Sara Ávila a própria Lótus Lobo que foi minha professora de litro depois a gente uma frateria junto fizemos uma série de coisas a gente também quem mais que teve lá de interessante sabe mais o que eu estou lembrando aqui agora foi essas figuras cada uma cada uma dessas no seu papel lá dentro da Guignard a Iara com a rigidez sabe que tem uma frase do Guignard que eu acho ótimo criatividade com liberdade e como é criatividade com liberdade gente eu estou bom não é para lembrar as coisas hein daqui a pouco eu lembro você está lembrando tudo então tinha essa coisa do Guignard a Iara ela é aquela coisa rígida aí ela chegava sete e meia da manhã quinze para as oito fechava a porta você não entrava na sala sim já a Maria Helena André já era uma coisa toda mais fluida sabe você ficava mais fluido lá dentro e a Sara que ficava trabalhando as ideias a criatividade aquela coisa toda então tive esses três mestres lá dentro que foram fantásticos para mim sabe cada um dentro de seu aspecto da sua coisa né muito bom tá entendendo criatividade com liberdade e disciplina essa era a frase do Guignard não esquece não liberdade criatividade com liberdade e disciplina isso ficava na minha cabeça como é que você pode ter disciplina e ter liberdade e ter criatividade né era o jogo que ele fazia então era muito interessante isso que tinha lá dentro e hoje não tem mais isso a turma que tá lá dentro hoje é uma turma que entrou fazendo o que? ele foi pra lá fez uma prova teve uma banca de seleção né um que era excelente não passou e o outro que era mais ou menos passou então quer dizer o cara entrou pra dentro e quem era bom na coisa ficou fora porque não tinha titulação não era doutor não era isso não era aquilo que não é como se a arte precisasse você tinha tido é muito bom Jorge que beleza eu queria só lembrar uma coisa Lótus Luciano e Dilton fizeram um récone na Avenida Afonso Pena botaram uma mesa com pão com uma série de coisas na Avenida Antigamente era a loja que tinha ali eslopo sim naquele quarteirão entre o Espírito Santo e botaram uma mesa ali com pão com tudo ali em cima e tal e deixaram aquilo dali esperando o que podia acontecer e as pessoas começaram a chegar e aí um pegou um pão que foi dentro da bolsa outro pegou e começou a comer e aí sabe foi juntando o povo todo em cima daquilo dali e no final a gente jogou dinheiro por cima nota pequena nota de um real e o povo saiu catando aqui pela rua teve uma bola que o povo saiu jogando jogando bola no meio da Afonso Pena fora do rush sabe o pessoal chutando bola no meio da Afonso Pena foi um evento assim fantástico que hoje muita gente não sabe o que aconteceu sim no estado difícil existiu e foi uma das foi uma das grandes coisas foi esse happening que teve aqui em Belo Horizonte tá que eu disse lá no que teve aconteceu um happening fantástico aqui em Belo Horizonte que foi esse movimento da 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 Lótus Luciani que é fantástico de Leneira outra figura também ele fez um trabalho no Museu da Pampulha genial genial mas genial mesmo que era a chegada do progresso e era uma rua era um caixote a parte de baixo tinha terra a segunda parte tinha brita a terceira parte tinha um frio de trem e a outra parte tinha uma esposa era um negócio lindíssimo isso lindíssimo não sei que legal como bastante eu e o marido do carmo seco também sim aí tu não sei porque o marido do carmo sempre dava aula na Guinhard não sei se ela ela saiu se aposentou não sei o que aconteceu não sei o que aconteceu De volta à Tropoporinha na Rádio Alphimigia Atacativa 104,5 A Estação do Conhecimento Esse é o nosso quarto e último bloco Jorge Helt, que alegria recebê-lo Vamos começar aqui Com esse quadro que se chama La Pergunta de Giulia La Pergunta de Giulia Então, a gente Começou bastante ontem Pelo telefone E uma coisa que eu achei muito interessante E queria que você comentasse aqui também Que você falou comigo Em relação àquele texto Do presidente O texto dos 40 anos que você não vota Se eu pudesse contar um pouco mais dele Aqui Esse texto foi um texto Que quando eu estava saindo De Ouro Preto, eu morei 5 anos em Ouro Preto Sim E Uma daquelas máquinas De datilografia Na época você não tinha computador Você não tinha celular Não tinha nada Era tudo digitado Tudo datilografado Você errava, rasgava Começava tudo de novo Você não tinha controle Contra o C, não E tanto que esse texto Eu publiquei ele Tá nesse libreto Eu publiquei ele No original Que foi Tá com rasura Com tudo 40 anos já passaram 40 anos eu tenho Eu nunca votei para presidente Vejo agora Dentro da minha casa A minha intimidade Os senhores presidenciáveis Se gladiarem Transformando o vídeo da minha visão Numa arena Numa jaula de feras mal no mar Ali dentro temos de tudo Desde apresentadores Até loucos fanáticos De crentes ateus De omissos amarajás E eu assistindo aquilo tudo E me pergunto Será que vai dar certo? O que é um presidente? O que poderá ser um presidente? A quem deposita confiança? E a quem entrega o meu voto? Sou mais um cético indeciso Dentro da... E descrente Não deste país Mas descrente daqueles que o governam Ou possivelmente virão a governar Chegamos a uma maioridade ditatorial Será que não chegamos a uma maturidade política? Ou será que não estamos Em uma ditadura democrática? Tudo está muito quieto Por destrado os panos Por entre as coxias No cenário armado Os atores se apresentam E se contra-senam Pobre Getúlio Pobre Alférez Pobre Juscelino Pobre Tancreiro Pobre Tancreiro Todos cantaram o hino de glória à pátria E que amaram E olham agora o que restou Deste triste passado inelegível E inesquecível 25 anos de dor e sofrimento 25 anos de poder sem poder 25 anos de tortura Rodas de prata Rodas de sangue Uau, excelente Incisivo Esse texto eu fiz Quando eu estava com 40 anos Sim Hoje eu estou com 71 31 anos atrás Sim E Eu não tinha votado ainda Para presidente Porque tinha uns 25 anos Da ditadura É Esse é George Helt De olhar de Nápoles Estamos chegando no final do programa George Acontece O programa tem Essa Inevitável Trajetória Vamos lá Estamos chegando aqui Nas últimas Perguntas E também nos últimos quadros Nós temos mais dois quadros Agora Um deles é o Momento AM Momento AM Mas então O Momento AM é o seguinte É para você dedicar o programa Para alguém Mandar um beijo Mandar um abraço Para quem você quiser Momento AM E George Helt Abraços e beijos Exato Abraços e beijos São figuras que estão longe Uma delas É minha amiga Marisa Berneck Esposa de Sérgio Santana Falecido Sim Escritor Ela Um grande abraço Para ela Uma figura Que participa muito Da minha vida Mandar um grande abraço Também Para o meu sócio Companheiro O Reni da Fonseca Os seus dois filhos Que são os meus dois netos Sim São novinhos Um tem 21 Outro tem 22 anos Criança E quem mais? A esposa do Reni Não posso esquecer dela Vamos lá Família Minha irmã Que se recupere logo Minha sobrinha E Quem mais? As minhas amadas E desamadas E Enfim Todos aqueles Que Que Tem carinho Que tem tudo isso Eu acho que é É difícil Enumerar Pessoas Então a gente Dedica um abraço Para todos De uma vez Que hoje tem que ser Abraço coletivo De longe também É Coletivo virtual Muito bom Jorge Helt Então Nosso programa Tropofonia Tem dois Grandes gurus Aqui Um deles É o Dijami Cezostre Dijami Cezostre É um poeta Belo Horizontino Também se chamou Vilmar Silva Em alguns momentos Ele é o fundador Do Polo Tropofonia Belo Horizonte Atualmente ele está Em São Paulo Na Pauliceia Desvairada E Dijami Cezostre É esse Que é o nosso Grande mentor Aqui do programa Tropofonia Belo Horizonte E Um outro Grande guru Como eu disse São dois É Uma figura Muito conhecida No nosso país É o ator Antônio Abujamra Que Comandou Durante muitos anos O programa Provocações Que é uma Das grandes Influências E grandes referências Aqui do nosso Programa Aqui na Rádio FMG E a gente tem Por hábito Como pergunta Derradeira Fazer Ou refazer Uma pergunta Babujamra fazia Com muita Propriedade Ele perguntava Para os seus convidados E nós vamos refazer Essa pergunta George Helt O que é a vida? O que é A vida? Não Que a vida É uma das coisas Mais geniais Que pode existir O que é A vida De novo? Eu acho que a gente Tem que Fazer tudo Por ela Uma coisa Fantástica Que você tem A hora que eu Abro o olho De manhã Que eu falo Estou vivo Sabe Isso para mim É uma das coisas Mais incríveis Que pode acontecer A vida Para mim É tudo Que existe Que está em volta Não sei se vai ter Outra do outro lado Se tiver Ótimo Vão vivê-la Também Mas o que está Aqui com a gente Eu acho que É a cada segundo A cada instante A gente tem que estar Com ela Próxima E junto Segurar as pontas Porque Ela corre risco Muito bom Muito bom George Helt Muito obrigado Pela entrevista Ficamos por aqui Com esse momento histórico Do programa Tropofonia Semana que vem Estamos de volta Valeu Senshaigashow Senshaigashow Ficamos 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 Vamos Ficamos